Salve, salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, segundo vídeo do dia vamos para mais um mercado da bola, dessa vez vamos falar um pouquinho do Atlético Paranaense só que antes de começar esse vídeo, como de costume, se você for novo aqui no canal já vai se inscrevendo não se esqueça de deixar aquele seu like marotaço nesse vídeo para estar fortalecendo o nosso trabalho aqui dentro do Youtube e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, demorou? então chega de enrolação, sem mais delongas, vamos começar esse vídeo tem novidade muito boa para você, torcedor do Atlético Paranaense o Furacão anunciou no dia de hoje a contratação do atacante uruguaio Juan Manuel Bozelli de apenas 19 anos, que vem sendo como um dos destaques da seleção da base do Uruguai ele vem chamando a atenção de diversas equipes ao redor do mundo e o Atlético Paranaense conseguiu anunciar a contratação de forma oficial desse jogador o anúncio foi feito através de um vídeo na conta oficial do clube lá no Twitter e o atacante estava lá no Girona da Espanha, porém ele pertence ao Sporting, que é um clube do Uruguai o Bozelli vem emprestado até dezembro de 2020, com aquela opção de compra ao final do contrato ou seja, se o Atlético Paranaense decidir ficar com o atleta no final do empréstimo ele vai lá e compra, se ele não quiser, ele não precisa comprar também é aquela opção que tem aí no contrato de empréstimo que foi selado até 2020 o Girona foi rebaixado lá para a segunda divisão espanhola e isso motivou o jogador a buscar uma nova oportunidade na sua carreira e ele escolheu o Atlético Paranaense, ele escolheu atuar pelo clube da Arena da Baixada que vem se destacando bastante nesse ano também o Atlético Paranaense está aí nas semifinais da Copa do Brasil então eu acho que qualquer reforço também é muito bem-vindo até aí para o Atlético Paranaense, que é um clube que vem se reforçando bastante é um clube que todo mundo está vendo que a cada ano que passa está se estruturando cada vez mais com novos projetos, novos trabalhos então eu acho muito bacana esse projeto que o Atlético vem fazendo e o Atlético está se reforçando bastante, tem vários jogadores de qualidade no seu elenco vários jogadores chamando atenção, até mesmo de clubes europeus lá fora clubes gigantes europeus, caso do Bruno Guimarães, que vem chamando muita atenção tem o Marco Rubem, um jogador de altíssima qualidade que atua ali no ataque então eu acho que esse jogador, esse atleta uruguaio que chega para reforçar a equipe do Atlético Paranaense vai ser muito bem-vindo e é um jogador que vem se destacando que vem chamando muita atenção de várias equipes é um jogador veloz, rápido, finalizador e é novo é um jogador muito novo, que se destacar na equipe do Atlético Paranaense vai ganhar mais uma oportunidade lá em 2020 e o Atlético vai poder fechar um contrato um pouquinho mais longo com esse jogador que vem se destacando e que é um jogador novo e que promete muitas alegrias para esse torcedor Atlético Paranaense que como eu disse, essa equipe vem evoluindo bastante ao decorrer dos anos, vem fazendo um projeto muito bacana então eu acho que todo reforço é muito bem-vindo para essa equipe e esse reforço aí, como eu disse, vem se destacando e eu acho que vai dar bons frutos aí para essa equipe do Atlético Paranaense e para essa torcida maravilhosa do Furacão o vídeo vai encerrando por aqui, um vídeo mais rapidinho assim só para informar para vocês aí essa nova contratação esse novo reforço do Atlético Paranaense e é isso aí se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para você ficar por dentro de tudo que está rolando não se esqueça de deixar aquele seu like para estar fortalecendo o nosso crescimento e o nosso trabalho aqui dentro do YouTube e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí